Alguma coisa? Não, não, nada. Eu já devia estar em casa essa hora. Então? Eu vou te ver de novo? Eu acho melhor você... Você engrenar de uma vez com essa garota. Ela te impressionou tanto, não foi? Vai ser melhor pra nós dois. A ideia. Você não consegue me ver como amiga, Tony. Eu não quero entrar nesse jogo de sedução que não vai nos levar a nada. Pelo contrário, pode até ser desastroso pra nós. Se você pensa assim... Eu não quero ser lembrado como aquela pessoa insistente. Querendo impor um sentimento a você que na realidade é meu. E que não é correspondido. Eu sinto que eu... Eu desafinei com você. Errei o tom. Porque por mais que o tempo tenha passado, a ideia que eu vejo na minha frente ainda é aquela ideia que eu conheci. A que não tinha medo de tempestades. A que atravessava mares. E removia montanhas em busca do que queria. Eu quero o meu casamento, Tony. Eu continuo atravessando mares e removendo montanhas pra manter o meu casamento como ele é. Como ele tem sido. Como eu espero que ele continue sendo. Muito bem. Eu respeito a sua escolha. Não, não, não. Não fique atrevado. É uma história que já acabou. Se é que é verdade mesmo que você continua preso à... àquela nossa história. Eu acho que faltava isso. Pra eu me desligar completamente, Aide. Faltava eu reencontrar você. Tudo acabou tão rápido. Aconteceu aquela briga entre nós. Uma briga boba, sem motivo, né? Não, não. Não minimize as coisas. Você me deixou sozinha. Eu voltei. Não voltei? Assim que eu soube que você estava grávida e que tinha tido um aborto, eu voltei correndo. E já encontrei você comprometido. Se casando com outro. Pra mim ficou sempre aquela imagem, aquela impressão de história inacabada. Aquela sensação de que no dia que a gente se encontrasse de novo, voltava a ser como era antes. Se não foi assim, eu não quero brigar com a realidade. Um dia nós vamos ser amigos. Eu sei que sim. Por mim, a partir desse momento, já somos amigos. Ótimo. Por que você não me apresenta a sua nova conquista? Pra ver se eu aprovo. Ai, tia. Você vai aprovar. Ela é uma gracinha. vou fazer sua nova brincada. Ah, tô. Ai. Ai? Ai? Tchau, tchau. Você perguntou o que me falta? Não me falta nada. E me falta tudo.